Até onde é possível ir para alcançar pessoas que não conhecem a Jesus Cristo? Se depender dos líderes religiosos das igrejas que vamos apresentar, é praticamente impossível estabelecer limites. Isso porque esses religiosos utilizam meios questionáveis em suas igrejas, como as danças erotizadas, que é uma nova forma que descobriram para atrair novos adeptos pelo mundo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a administração da dança nas igrejas. Alguns dizem que é errado, que Deus não aprova. Outros já veem a dança como uma nova forma de louvor e adoração. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Dançar na igreja é certo ou errado? Antigamente, o diabo se esforçava para impedir as pessoas de entrarem numa igreja evangélica. Parece que hoje tornou-se ao contrário. Hoje o diabo quer manter muitas pessoas dentro de algumas igrejas, entre aspas, ditas evangélicas, porque ali ele tem controle sobre elas e porque ali ele já domina. Quer dizer que há igrejas dominadas pelo diabo? Sim, por incrível que pareça. E é uma realidade triste. Há igrejas em que o pastor, a liderança e os crentes já se apostataram da fé e agora pregam e ensinam doutrinas de demônios. Mas o meu intuito aqui não é escandalizar você, e sim alertar você. Ah, e antes de começar, tire suas crianças de perto. Assim como nos dias atuais vemos danças com estilos e propósito diferentes, as danças na Bíblia também não são todas iguais e nem todas possuem o mesmo sentido. É possível observar em várias passagens bíblicas que algumas danças foram uma expressão de um sinal de gratidão a Deus, como no caso da Miriam que dançou com as mulheres de Israel em gratidão ao Senhor, pelo livramento que lhes foi dado. Algumas pessoas acreditam que a dança não é aceita por Deus, pois Miriam dançou e ficou leprosa. Porém, Miriam não pecou porque dançou, e sim por sua rebeldia contra seu irmão. E já vamos começar com uma dança diferente de tudo que já vimos em igrejas. Será que isso já é demais? Jovens dançando trap dentro da igreja? Confere aí! O uso de uma calça jeans justa e legging são os tipos mais populares para realizar esta dança, e elas estão de fato a caráter. E não é que dançam super bem? E sabe o que é triste nisso tudo? Como que um pastor deixa este tipo de dança apresentar na igreja? O que vamos ver é algo, digamos, bizarro, que aconteceu dentro da Catedral de São Pedro, na Alemanha. Esta é uma peça teatral chamada O Corpo da Alma, do autor Mauro Cândia. Para o autor, a peça expressa sentimentos religiosos. Será? Mas ao vermos essas imagens, essas performances, não encontramos nelas uma expressão facilmente acessível de sentimentos religiosos. O que vemos parece muito mais uma orgia simulada do que qualquer outra coisa, não acha? A verdade mesmo no que diz respeito ao vestuário desses artistas, o que vemos são homens e mulheres semi-nus de shorts e biquínis corra de pele, e o pior, bem colados ao corpo. Seja sincero, isso não dá a impressão que estão nus? Se você ainda está aqui com os olhos esbugalhados no vídeo, convidamos a analisar as imagens desse espetáculo, para vermos se isso cabe ser apresentado dentro de uma igreja. E começamos com esses quatro casais correndo ao redor do altar em uma cena que parece uma orgia. Cada um escolhendo o parceiro. Em seguida, cada homem pega uma mulher e começa a brincar com ela, dando a impressão de uma noite de núpcias coletiva. Nesta outra cena, destacamos os movimentos de um dos grupos. O homem toca a mulher que faz poses obscenas, e a segura de cabeça para baixo de forma que suas cabeças fiquem posicionadas na altura de seus órgãos sexuais. Em seguida, ele a deixa cair no chão e se deita com ela em uma posição provocante em frente ao altar. Observamos essas duas mulheres se abraçando em vários movimentos de dança. Elas terminam ambos agachados no chão com seus corpos se tocando em posições diferentes. Novamente, não há nenhum sentimento religioso sendo expresso nessas cenas. Em vez disso, eles sugerem o relacionamento sexual pervertido de duas lésbicas. Vemos uma exposição de cenas que sugerem as relações sexuais entre dois homossexuais masculinos. Primeiro, eles parecem lutar. Depois, um se pendura nas costas do outro e, por fim, o homossexual ativo cai no chão como se tivesse chegado ao fim de suas forças. Aqui se vê uma mensagem forte de um ato simbólico de sodomia praticado diante do altar. Nesta imagem do grupo, mostra o que parece ser o fim da ogia, depois que todos os tipos de intercâmbios sexuais foram realizados. A conclusão é que as relações sexuais podem ser indiferentemente com um homem e uma mulher, como vistos nessas cenas, ou lésbicas, como visto nessa cena, ou homossexuais masculinos, como visto nessa cena. Olha a cara dos fiéis, tipo, sem entender o que está acontecendo ali dentro da igreja. Esta cena dificilmente é um convite a qualquer tipo de sentimento religioso. Em vez disso, convida o espectador a pecar e, ao fazê-lo, causa escândalo público. Mas a pergunta é, dá para enxergar alguma mensagem religiosa nessas imagens? Ou podemos então considerar esta performance uma terrível blasfêmia e uma total profanação na catedral? Depois do espetáculo, é claro, o bispo traz o sermão da noite. Mas será que os irmãos conseguem meditar na palavra depois do que viu? E sabe o que é triste nisso tudo? Foi o bispo que convidou os dançarinos para se apresentar na igreja. Não se assuste com essa imagem que você vê. Isso não é o satanás. É sim um bailarino que, em uma reunião religiosa, deu um show de dança árabe. Uma mulher com partes de seu corpo descobertas ou delineadas chama a atenção. E o mesmo ocorre com o homem e depois, de acordo com as preferências do indivíduo, alimentar seus desejos sexuais. Me responda, em que isso edifica a área espiritual de uma pessoa? O que vemos é o interior da Catedral de São Pedro Apóstolo, no Canadá. Em seguida, um homem caminha para iniciar a dança. E é aí que descobrimos que se trata de uma dança, digamos, bem diferente. A dança é realizada por dois homossexuais ao som de Aleluia. Para o autor, a interpretação sensual como uma homenagem ao Aleluia do Orgasmo. A verdade é que, sob o pretexto de realizar uma dança para louvar ao Senhor, o que realmente ocorreu foi o ato de um culto ao orgasmo homossexual. Parece que está se tornando uma tendência para os religiosos em usar a igreja para algo, digamos, profanos. Veja estas irmãs realizando aeróbica com seus trajes coladinhos ao corpo dentro da igreja. Essas danças aeróbicas que vemos, será que podemos praticar isso no lugar onde nos reunimos para buscar a Deus? Aqui parece que o pastor não quis saber de palavra de Deus, não. E botou as irmãs na aeróbica também. E olha ele aí no ritmo contagiante, batendo palmas. É danado, tá gostando, né, das irmãs em seus movimentos dançantes. Isso é evidência pura que muitas igrejas por aí afora perderam a sua essência. Já se esqueceram que foram chamadas para serem diferentes e não iguais ao mundo. E tenha envergonhado o Evangelho de Cristo e a causa do reino de Deus ao invés de promovê-la. Uma igreja católica na Austrália foi palco de um balé sacrílico que chocou a muitos. Nas fotos que vemos, o balé pretendia representar a tentação de Eva e expressar como a liberdade das mulheres foi restringida como consequência do pecado. Mas focar somente em algo de teor religioso não foi o suficiente. Acrescentaram algo mais, como vemos. Os artistas aparecem seminus. E suas roupas do tipo cueca eram da cor da pele para imitar a nudez. Não deu outra coisa a não ser gerar polêmica entre os católicos que viam na peça um tom bastante erótico. E o pior que foi o bispo que deu permissão para esta performance obscena. Aonde vamos parar com tanta erotização nas igrejas? E para terminar, não podia deixar de assistirmos essa dança clássica na internet. Se tratando de dança em igreja. Um verdadeiro show de pernas ao ar. Confere aí! Olha o varão aí com o olho vidrado nas meninas para não perder nenhum movimento. E então vemos as meninas executando passos de dança sensuais. Exibindo inteiramente suas pernas para os fiéis presentes. É, e o varão continua ali sentado, apreciando as curvas das meninas. Isso vai aumentar a fé dele ou esculhambar mais? Essa dança é totalmente inapropriada para ser realizada em um ambiente que se diz igreja. Elas estão dançando sensualmente, se mostrando no altar. É, os irmãos que foram neste evento devem ter se sentido maravilhados diante deste espetáculo. Afinal, não é todo dia que a igreja promove isso. Mas o que a Bíblia diz sobre a dança? É certo ou errado dançar na igreja? Não podemos negar que por um outro olhar, encontramos na Bíblia danças como um aspecto sensual, usada para agradar aos homens. Isso mesmo, e está registrado numa passagem em que a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. Muitos leem essa passagem bíblia sobre a filha de Herodes que dançou para o rei e entendem que então a maioria das danças mundanas praticadas hoje envolve sensualidade e pensamentos impróprios. Por isso não devemos ter nenhum tipo de dança na igreja. Mas na verdade não é bem assim. Nada impede que a dança seja praticada dentro das igrejas. Podemos louvar a Deus com músicas, aplausos e por que não com a dança? Porém, tudo deve ser feito com muita ordem e decência como ensinou o apóstolo Paulo. Não é correto usar roupas inadequadas que expõem o corpo, ou ainda criar coreografias com passos sensuais que gerem pensamentos impuros nas pessoas, porque isso sim não agrada ao Senhor. Uma pergunta, quem merece mais, Deus ou o diabo? Então se as pessoas no mundo dançam para alimentar a carne e agradar ao diabo, então por que não dançar para adorar aquele que é o nosso Senhor? Pensa comigo, quando uma pessoa não cristã cantava no mundo e passa a servir a Deus, ela vai cantar na igreja, certo? Ou seja, depois de convertido, vai continuar cantando, mas de uma maneira diferente, para adorar ao Senhor. O mesmo é para aqueles que dançam, isso mesmo. Por que não dançar também de uma nova maneira para Deus? Não por puro prazer carnal ou promover a lascivia entre os irmãos, mas para o único que é digno de toda honra e toda glória. O erro não está em dançar, mas em fazer da dança uma verdadeira adoração. Portanto, se você está dançando exclusivamente para o Senhor, adorando a Ele com toda a sua força e oferecendo o que você tem de melhor, não precisa se preocupar, porque Deus está recebendo sua adoração. O que é o Senhor? O Senhor?